A CIDADE NO BRASIL Cortava a cabeça? Não, pra quê que eu ia fazer isso? Se o cara entra, vamos supor, num bar e mata duas pessoas, aí já dá pra dizer que é uma chacina? Só duas pessoas eu acho que não. Então, a partir de quantas você acha que é uma chacina? Quando é uma chacina, dá pra saber. Você entra no lugar e fala, isso aqui foi uma chacina. Você tem certeza que não está planejando um comeback? Porque se tiver, a gente vai ter problema. Queria que você me passasse uns trabalhinhos. Eu andei meio parado, mas agora eu quero fazer um comeback.